Salve, salve rapaziada, hoje com o quadro de entrevista, estamos aqui com a nossa querida Wanda Lagos, mas antes de eu apresentar ela pra vocês, ela vai falar, ela tá doida pra falar, ela tem muito o que falar, eu quero só apenas pedir a vocês que se inscrevam no canal, aperte em mim, deixe seu like e faça seu comentário, foi mesmo, editor, salve rapaziada. É isso aí, o produto é Gang, que tá lá em 712, as camisetas top, beleza. E hoje aqui no The Bem Entrevista, estamos com a nossa querida Wanda Lagos, salve. Salve, salve rapaziada, aqui hoje falar sobre o flashback de Brasília. Reviver algumas coisas, isso. relembrar alguns momentos, enfim, falar tudo que a gente puder lembrar, né, e ter como lembrança, boa, e são os nossos melhores momentos, na verdade, né, então a gente tá aqui pra falar. A gente tá trazendo aqui no quadro da entrevista, a gente trouxe a The Funk Brothers e agora estamos trazendo a Wanda Lagos, que ela é de um grupo de dança, como é que é o nome do seu grupo? Flashdance. Flashdance, beleza. O pessoal aí é da onde? Planalte, Planalte na DF. Planalte na DF, então a galera que é das antigas lembra muito bem o Flashdance aí, né, e também a galera aí já do meio aí do Flashback, que a gente frequenta aí, todo mundo conhece a nossa querida Wanda Lagos, né? Então, vamos lá, agora com você, Wanda Lagos, quanto tempo de atuação, como é que começou a sua história? Ai, como é que começou a minha história? Minha história já começa, já começa, eu era criança. E como a gente nordestina, né, a gente já gosta, já nasce dançando, a verdade é essa. E aí, o meu tio ainda abriu uma loja de discos, Vinícius ali, planaltina, vizinho da minha casa. Caraca, loja de discos? Sim. Discolan e Discoplan, em Brasília, em muitas, muitas lojas de discos. Sobradinho, Brasilinha, Formosa, Gama, né, ele é bem conhecido. Então, a última lá também tinha duas. Então, desde os quatro anos, quatro, cinco anos. E aí, eu já praticamente morava ali na loja de discos, né? E aí, saquei tudo ali desde o começo, né? Morava ali praticamente, ganhava muitos discos. E fui juntando, juntando muito, muito disco, muito vinil. E eu sempre gostava, né? E gostava muito já de até fazer festinhas. E aí, ganhava muito dele. Já começamos ali a ter aquele sonzinho matinê na escola quatro. Eu era guri, apareceu em planaltina, o pessoal da Sondheim fazendo ali na escola quatro. Eu tinha 12 anos de idade. Ah, você começou a dançar com os 12 já? Antes, né? Mas a gente ia pra festinha, foi essa época, em 78, 1978. Já tinha as matineiras na escola quatro. Então, eu ia pra lá. A nossa dificuldade pra ir, né, era outra. Hoje, nós temos muito acesso. Mas eu tinha família Sobradinho. Já morei em Sobradinho, que foi a primeira cidade que morei em Sobradinho. Então, Sodeza. Galpão, 27, Sodezo. Vogue, tudo. La Salle. Então, eu participei ali, Bankreble. Kremlin, né? Também, tudo. Pandiá. 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 Esse lado de cá, pro lado sul. Aí vem Pandiá, uma vez ou outra, vinha. Parentão. Na Cirlândia, quando ia... Aí você inventava visita na casa dos parentes pra vir pro Som, lá na Cirlândia. Contava uma história pra vir pro seu pai. Isso. Inventava. Inventava não. Ia, mas chegava lá, opa, dava aquele aperto. Já dava aquele choque nos primos, nas primas. Opa, vamos lá curtir. Vamos, demorou. Então, a gente ia fazer esses acertos lá pra gente tá curtindo. Desde a infância mesmo. Aos 16 anos, a gente já curtiu ali no PEC, né? Davam as fugidas, com funções. Agora, dos Smokes. Era o pessoal de um grupo de dança. Sim. Tínhamos várias... Aliás, cada quadro tinha suas turmas. Suas equipes de dança. Suas equipes de dança. Então, toda turma era uma equipe de dança. Então, aí a gente já liderava uma e fazia outra. A gente tinha, inclusive, duas turmas. O pessoal dos Smokes, né? Que era a gente. 21 caras. Saiu de mulher. E as namoradas deles. Já fizemos outras turmas. E aí eu liderava também Águias Negras. Que eram as meninas já. E aí a gente ensaiava os passinhos durante a semana. No sábado, tarde. Jogava no basquete. Fazia um lazer. E de noite, só nos barracos. E depois, à noite, no funções, no domingo. Que eram os bailes onde aconteciam. Sim, sim. No funções múltiplos. Ou no bancré, no Sobésio. Onde fosse, a gente estava no esquema. Não existia internet, não é isso? Sim. Que tal? Imagina, eu fico imaginando como é que devia ser difícil pra você. Como era pra mim. A gente se comunicar. Porque como é que a gente sabia que tinha os bailes? A gente via os lambi-lambi. Sim. Às vezes eu ouvia um programa de rádio, né? Você lembra dos programas de rádio, né? Sim. Muito. No meu caso, eu lembro do Mix Mania. Qual dos programas que você conhece? A Mix Mania, né? Foi daquelas de... Que a gente seguia mesmo, porque a gente amava o Celso São. Ele referência. O cara quando chegou aqui, não dá, não tem palavras pra definir o que era esse cara. E assim, seguia muito durante o dia inteiro, né? Arrumando as coisas, você... Aí ficava sabendo, né? Um dia tem som. A gente já arrumava os esquemas, já arrumava um troco, já pegava o ônibus. Cara, é muito difícil pra voltar. Imagina. Quantas vezes a gente tinha que ficar na rodoviária sem poder vir embora e ir embora. Ou se não... Não, assim... Sem palavras. Não dá pra definir quanto experimento a gente passou. Mas como a gente vivia muito feliz, né? É, a gente era feliz e não sabia. E não sabia, é verdade. Porque também vocês ajudaram a enfincar a bandeira do hip hop, né? Porque assim, a gente lutou, foi uma resistência, né? Igual ontem os movimentos, né? E a resistência black foi uma das maiores, né? Você veio com a cultura, você e outros dançarinos aí. Sim. Com a cultura do show, né? Pra nos abrilhantar, participar de vários campeonatos. Naquela época nós era chamados de vagabundo, né? É. Como bandos de marginais, que era assim que a sociedade nos via. Nossa. E detalhe, na época que ainda existia a ditadura, não é isso? Sim, sim. Então imagina. Então, assim, a gente tinha... A gente não podia sair. Saía escondido dos pais, né? É verdade. E aí, se... Nossa, o policiamento era bem severo. Já pra gente... A gente não saía à noite. Mas o momentinho que a gente tinha pra sair, a gente curtia, voltava correndo, né? Com medo. Sabe? Da polícia mesmo. O problema mais é enfrentamento com a gente. Detalhe. A gente escutava músicas assim, né? Olha aí, ó. Parece que a gente persegue. Me persegue. Olha só. A gente puxou uma fita. A fita era a Bonnie, né? É. Aliás, a fita era o que a gente escutava aqui, a gente ouvia as nossas canções, né? Então, imagina, não? Se quebrasse, nossa senhora, né? Perseguindo que eu fui pegar a primeira fita, né? Cassete, também era do Bonnie. É, exatamente. Era meu coração aqui nesses caras. Você é fã do Crazy Bonnie, né? Lazy. Lazy, né? Sim. Sabe, tudo de Bonnie. O Crazy Bonnie. Nessa época, o Flash Bonnie, que é irmão dele, tava na cadeia, tava preso. É, você acha que se eu não me engano, acho que não sei se esse é o segundo ou o primeiro disco. Na verdade, esse é o álbum que o Waze lançou, né? Após a morte deles. Após a morte, mas antes disso eles já tinham gravado. Eles tinham outro trabalho, né? E depois disso, não teve sucesso, né? Não alcançou. Aí ele foi e eles foram lá atrás. Venderam tudo que tinha. Fizeram o corre pesado deles na época. E foi lá atrás do Exílio. Aí, lançou e não os caras. Ah, sabe tudo mesmo. Bom, esse outro vinilo aqui é da tua época, né? De Tilenha, você traz uma boa lembrança. Nossa. Esse aqui é o cuilo, né? Esse aqui é o início. Michael Jackson. Nossa. Chegou, me arrepiei, que eu não lembrei. Não é? Que eu tinha essas coletâneas todas. Você tinha os discos? Aí, tá vendo? Muito, muito, muito mesmo. O que é isso que você tinha na época? Ai, eu acho que é sua. Eu tô vendo aquela parte ali embaixo sua? Pelo menos, da linha de cima. O que é que tem embaixo de cima? Deve ter tomado o meu disco por aí. Tinha mais. Tinha mais. É, na loja de discos, né? Na loja de discos, isso é lindo. Esse aqui eu quero até agradecer. Mesmo, muito lindo. Esse daí, esse disco é muito lindo. Agafai, muito obrigado por esse disco que você me deu aqui em casa. O nosso amigo hoje no quadro aqui. Agafai. Agafai. Agafai, que inversão. Agafai. É, é isso mesmo. O rapper é Agafai. Ai. Bom, enfim, essa aqui é as lembranças da gente, da nossa época, né? Tem muito a ver com o que a gente tá falando, que é a música, né? Era assim que a gente gostava música, porque hoje a música, ela virou pendrive, né? Então, assim, acabou aquela nostalgia boa, né? De se ouvir música, né? Mas, enfim, outra pergunta que eu queria fazer pra ti é, você faz trabalhos sociais na sua comunidade, não é isso? Sim, a gente tem uma oficina no Complexo Cultural. Agora parado, né? A gente deu uma parada por causa da pandemia, mas, nossa, muito legal, porque esse trabalho é de qualidade de vida. Nos mantém saudáveis. Sim, nos mantém saudáveis. Além de nos manter saudáveis, nos mantém com a mente muito ocupada, né? Que esse é o caso. Assim, as gangues de break, as histórias sobre o Space Pool, e eu também fui dançarino também, é que nos tirava das ruas, né? Assim, não levava pras ruas pra dançar, mas nos mantinha afastados de um monte de coisa, né? Verdade, verdade. E hoje, esse é um trabalho que a gente dá como trabalho porque a gente ajuda essas famílias, essas crianças, esses adolescentes a saírem das ruas, das drogas. Então, vamos, considera-se os sinais, quer mandar aí um abraço pra alguém, fique à vontade. Quero mandar um abraço pra todo mundo de Brasília, né? Galera aí do flashback do Charme, o Charme tem crescido muito, é uma galera mais nova, que dentro da dança tá buscando também articular junto com a gente, e como a gente tá também, os nães antigos, tentando entrar junto com eles pra fortalecer, né? Afinal de contas, tudo a dança, né? Quero mandar mesmo um abraço pro pessoal que tá aí começando, e dizer que a gente precisa mesmo estar junto pra gente crescer. Porque quem precisa mesmo da gente são aqueles que ainda estão, ainda, por vir, né? Próxima geração. Isso. E a gente tem que deixar esse legado, tem que fazer com que isso cresça, né? E mostrar pra eles o nosso caráter, o que a gente foi, o que a gente é, que eles possam continuar mostrando isso pros filhos e netos deles. Então, galera, eu quero aproveitar aqui e ressaltar também, mandar aquele meu salve aí, né? A Gangsta Life 712, essas camisetas, sei lá, o que eu uso, beleza? Aproveitar também ao pessoal da Momentum Som, que faz aquelas camisetas do Dino Cléfica, do Dino Cléfica, do Dino Cléfica, que você sempre vê usando aqui no quadro. Também não posso me esquecer do pessoal da Garage 89, onde você deixa seu cabelo com aquele corte impecável. também a nossa querida Izafro, beleza? Onde você faz aquelas tranças maneiras, pra não esqueça, tá? Pegar lá no Izafro, marcar aí a sua agenda aí, vai lá fazer teu cabelo. Também não posso me esquecer também do pessoal aí da Solução Info, onde eu conserto minhas máquinas. Aliás, seu computador tem um cabelinho, você pode levar lá na Solução Info, fica na Cana Bolândia, tá? Do nosso querido Magela, tá bom? E também não posso também, né, deixar de mandar aquele salve especial ao pessoal da 1 Refresco, tá? Que fica lá em Cana Bolândia, o melhor açaí da cidade. Tu gosta de açaí, mano? Vamos agora tomar uma. Beleza, vamos tomar um açaí. Isso aí. Na 1 Refresco, beleza? Fica na quadra 2 ali, tá? Chega lá, é o Joãozinho, Giovana e Júlio de Sérgio. Então, quando eles lá, a gente vai lá tomar um açaí, né, mano? Vamos, vamos lá. Então, e também, não posso também deixar de citar aqui, nada mais, nada menos, que Vitória Punk Tattoo, aonde você faz essa tatuagem maneira aqui, é. Vitória Punk, tá bom? O microfone, símbolo da DB. É, mora aí. E tá com a promoção aí, tá? 200 reais aí, vai lá, faz a sua espectacular tatuagem. Bom, eu acho que eu falei de todos, né? Eu acho que eu não tô esquecendo de ninguém. Tem, rede social tem? Nada Largo, né? E o meu Facebook. Flashdance, ó. Vou colocar aqui, ó. Flashdance. Flashdance. É, só tenho que agradecer aí a Vandinha aí, que expôs o tempo dela aí. Demorou um pouco. Foi uma luta pra trazer ela. Essa manhã não sai pra lugar nenhum. Mas, cara, é muita honra aí, eu sinto honrado que a presença dela aqui, porque é da época dos bares, a gente se conhece há um bom tempo aí. Isso foi maravilhoso. Wanda, obrigado. Obrigado, eu. Eu me agradeço a presença, né, desse camarada, brother das antigas. E, pra quem for ver, né, confere lá, as aulinhas vão começar, daqui a pouco no complexo, ficamos juntos lá, aí pra dentro, lá pra gente aprender. Então foi o quadro aí com Wanda Largo, ele é bem previsto, beleza? Bebê. Wow.